O desfile militar organizado pela Marinha hoje para levar um convite ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto teve repercussão em diversos meios internacionais. O ato realizado no mesmo dia em que a Câmara vota a proposta do voto impresso levou veículos blindados de uso militar à Praça dos Três Poderes e chegou a ser descrito como intimidatório. Os detalhes com Denísio Rutenburg. Passado o desfile militar hoje na esplanada dos ministérios a conclusão até mesmo da classe política é de que se fez muito barulho por nada. O desfile aliás mostrou que os equipamentos estão muito sucateados e antes dele os próprios integrantes das Forças Armadas, muitos generais fizeram questão de entrar em contato com os congressistas e também com o ministro do Supremo Tribunal Federal para dizer olha, não tem nada a ver com tentativa de golpe, com recado para o caso do voto impresso ser rejeitado, nada disso. Esse evento de desfile ali na esplanada já estava marcado há tempos e a coincidência foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, marcar a votação do voto impresso justamente neste dia em que estava prevista essa solenidade, esse desfile ali na esplanada dos ministérios passando em frente ao Palácio do Planalto. Agora, hoje, quatro blindados estão lá em exposição em frente ao Ministério da Defesa na verdade trata-se de um ato promocional das Forças Armadas para mostrar ali que elas continuam trabalhando e exercendo o seu papel mas isso não quer dizer que vão apoiar golpe ou qualquer ação fora das linhas da Constituição inclusive os generais e ex-ministros da Defesa fizeram questão de vir a público para dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra as Forças Armadas continuam respeitando a sua posição de defesa da Constituição do Brasil de defesa dos poderes harmônicos e independentes entre si conforme garante o texto constitucional e o que for decidido pelo Legislativo será acolhido e acatado por todos os demais poderes. Portanto, parece que essa página aí a política brasileira já virou. Vejamos as próximas porque o que não falta daqui até a eleição de 2022 é tensão entre os poderes e entre os partidos. Nós vamos acompanhar todas essas manobras, toda essa movimentação da política e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.